Foi desproporcional. Foi o que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou acerca do 8 de janeiro para os repórteres do UOL e da Folha de São Paulo. Vou pegar a primeira manifestação que o senhor fez nas redes sociais sobre esse caso. O senhor disse o seguinte. O atentado contra o presidente Trump, esse sim, é o atentado contra a democracia, prova que o radicalismo não tem ideologia. O que o senhor quis dizer com esse sim é um atentado contra a democracia? O que aconteceu aqui no Brasil no 8 de janeiro não foi um atentado contra a democracia? No 8 de janeiro, a gente podia comparar, Raquel, também com o 23 de setembro. O que aconteceu no 23 de setembro? No 23 de setembro, se a gente entrar no Google agora e colocar Boulos invade Ministério, vai sair na capa a foto do Boulos em cima da mesa, numa invasão, num prédio público do Ministério da Fazenda. Tá lá, colocou no Google, Boulos invade Ministério, é aquela invasão. Então, não tem diferença com relação à questão das invasões do prédio público. Eu me posicionei logo, que aconteceu no dia 8 de janeiro, veementemente contrário à interpretação do patrimônio público, com relação à questão de que a gente não pode admitir que as pessoas transgridam naquilo que é razoável, né? Tudo, até onde vai o direito de um? Onde começa o direito do outro. Agora, essa questão do dia 23 de setembro é algo pra gente poder refletir, pra quem está nos assistindo poder fazer uma reflexão. Só um minutinho, Carol, só acho que são episódios comparáveis. No 8 de janeiro, a gente teve a depredação do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto com um, como a Carol estava dizendo, com um objetivo. Entrou-se lá, quebrou-se... Não é uma depredação simples e pura, né, Ali? O senhor acha que foi só depredação? Quebrou-se os símbolos da democracia brasileira. Olha, a introdução daqui da minha participação, que a Fabíola colocou, ela coloca muito bem. Eu me filei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor. Eu sou um defensor extremista da democracia. Se tem algo de extremo em mim, tem duas coisas. De eu vir do extremo da cidade, da periferia, e de ser extremista em favor da democracia. Então, eu fico muito confortável de colocar meus posicionamentos, né? Eu não consigo imaginar que pessoas... 18 anos de prisão. Por que aquela situação do Ministério da Fazenda... Colocar no Google. Bolos invade o Ministério, ele em cima depredando, invadindo. A gente tem que ser contra, né, e ter uma posição muito firme contra qualquer tipo. Agora, 2021, o MTST invadiu a Bolsa de Valores. Então, acho que qualquer ação que as pessoas pratiquem, que seja de desordem, que seja algo contra a democracia, a gente deve repudiar. E eu tenho feito isso de forma muito clara e muito contundente. Agora, realmente, eu não vejo no dia 8 de janeiro uma situação de pessoas armadas, pessoas aposentadas, pessoas que estavam ali fazendo um ato totalmente errado, mas não dá para se comparar uma coisa com a outra. Do meu ponto de vista, com uma visão ponderada, que é o que a gente precisa ter na política. Uma visão ponderada, sem extremos de raciocínio e de pensamento nem para o lado nem para o outro. Então, prefeito...